Fala aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são as promoções da AliExpress, o que esperar para esse mês aqui, quais são as oportunidades que você vai ter para economizar dinheiro durante esse mês de setembro. Qual é a melhor época para você fazer a sua compra na AliExpress? Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Fala aí pessoal, a AliExpress dividiu em promoções durante o mês de setembro, claro que pode ser que alguma coisinha altere um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a gente vai tentar te ajudar, vai trazer o calendário aqui, quais são mais ou menos as datas, o que você pode esperar. Você já viu aí que essa primeira semana teve a semana de lançamento do Poco M5 e o M5S, e aí a gente vai trazer para você quais são as próximas datas e o que você pode esperar da AliExpress no mês de setembro para você tentar economizar o seu rico dinheirinho, beleza? Bom, eu sou o Suma Júnior, você está no JR Tech Curiosidades. Na descrição desse vídeo aqui vai ter link da promoção, principalmente aquela promoção que é aquela, como eu disse no vídeo de ontem, se você não viu eu aconselho você dar uma olhada, é aquela promoção secreta que ela não aparece em outros lugares, só se você entrar pelo link e aí lá você tem lá códigos de desconto como 6IC6, 6IC9, 6IC14, 6IC24, descontos de 6, 9, 14, 24 dólares, conforme o tanto que você gasta, mas só é válida para aquela lista de produtos lá. Então tem link na descrição aí, essa é a primeira promoção, ela vai até o final, mas a primeira dica que é, mesmo que ela chegue até o final, os códigos provavelmente não vão chegar. Então dá uma olhada lá, avalia, vê se tem preços atraentes para você e se vale a pena. E aí você faz um comparativo, vê, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena, a gente está jogando links no grupo de ofertas lá. Então se você estiver no grupo, provavelmente você está recebendo as dicas de oferta. Essa é a primeira dica do vídeo, vamos lá, semana que vem. Do dia 12 ao dia 13 vai ter promoção da Anker, Brand Day Anker for Brasil. Então assim, tudo que for Anker, você provavelmente vai ter descontos. E aí a gente entra naquela celeuma, tipo assim, será que vai ter desconto mesmo? Bom, agora é uma boa época para você olhar, memorizar os preços dos produtos da Anker, até de repente colocar no carrinho aquele produto que você quer, já meio que deixar de sobreaviso, tipo assim, ah, eu quero produto da Anker, mas estou disposto a pagar e olha lá quanto que está agora. Então tipo assim, se baixar tanto eu posso até pegar. E aí na semana que vem, no dia 12 e dia 13, você vai ter a possibilidade de pegar com desconto. E aí você olha para ver se o desconto está satisfatório ou não. Então aconselho que você entre no link dessa promoção que tem na descrição aqui também e dê uma olhada lá, se já com os códigos ativos, esses códigos que eu falei, essa promoção que só aparece por esse link, se você já não consegue preços com desconto. De repente você consegue e talvez esperar essa promoção aí não seja lá aquela maravilha. O que vai ter na semana que vem também é promoção da Blackview. Dia 14 e 15 também vai ter Brand Day Blackview. Então os smartphones, tablets, os gadgets, smartwatch da Blackview também vão estar com desconto. Então se você quer um rugged, quer um smartwatch da marca Blackview, a gente vai estar fazendo promoção dessa marca também. Então dá uma olhada lá, se você tem interesse, já fica de olho aí. Pode ser que apareça alguma coisa interessante. E a gente vai estar jogando no grupo de ofertas também. Quem sabe você não consegue. Essa vai ser de 14 a 15 de setembro. Aí a gente passa para a semana, para a próxima semana, que seria de 19 a 23. Aí é o Fashion New Arrival, tipo as novas chegadas da moda. Aqui a gente vai ter Fresh Finds, Anker, Reolink, One More, Cubot, Ulefone e Oktel. Então se você tem ideia de comprar uma dessas marcas aí, eu vou repetir, calma. Mas assim, você já meio que fica antenado. Porque pode ser que essas marcas estejam com desconto do dia 19 ao dia 23. Esse pode ser aquele condicional. Tipo assim, de repente chega lá, o dólar não está. Então se durante o meio do caminho aí, você por exemplo, no link dessa promoção que tem na descrição aqui, você clicou e achou que já chegou, você sabe, não tem mágica. Mesmo que chegue na promoção, sabe. Então você decide. Do dia 19 ao dia 23. Então as marcas são Fresh Finds, Anker, Reolink, One More, Cubot, Ulefone e Oktel. Essas marcas vão estar em promoção do dia 19 ao dia 23. Elas vão estar em promoção na AliExpress. Se você tem ideia de alguma delas, já fica de olho nos preços aí. Memorize esse vídeo aqui. Compartilha com seus amigos. Pode ser que seja uma boa você ter alguma dessas marcas aí no seu range aí. De olho nelas. Beleza? E aí, na última semana, aí a gente vai ter Discovery Tech in Fashion. E aí é aquela promoção da última semana. A gente meio que já sabe, é dia 26, 27, 28, 29, 30. Essa, digamos que, talvez seja aquela última mais resoluta. E eu sei que muita gente vai esperar por essa promoção. Essa promoção a gente vai ter Brand Day da Realme do dia 26 ao dia 27, dia da marca. Vai ter Brand Day da Amazfit do dia 28 ao dia 29. Então, assim, talvez a maior promoção seja na penúltima semana. Porque você viu que tem várias marcas. Fresh Finds, Anker, Reolink, One More, Cubot, Ulefone e Oktel. E aí, nessa última semana, só tem duas marcas, que é a Realme e a Amazfit. Então, aí, quando chegar na penúltima, você avalia se vale a pena pra você. A gente vai estar acompanhando os preços, vai estar jogando link no grupo de oferta. Se você, já falo de novo, se você estiver no grupo de oferta, com certeza você vai receber as dicas dos preços. Sempre que um preço tem, tá atraente, a gente tá jogando lá. Então, assim, se você estiver procurando alguma dessas marcas aí, a gente está de olho, por exemplo, Realme GT Neo 5G, que é uma versão que a gente tem indicado muito ainda. Mas, assim, abaixo de R$1.400. Passou dos R$1.400, meio que fica meio sem sentido. Porque você já começa a olhar pro X4 GT, por exemplo. O Poco X4 GT, porque, de repente, se você pega ele numa promoção aí, você consegue trazer ele abaixo dos R$1.600, então, meio que já não teria... Você estaria batendo, vamos dizer, specs um com o outro. Então, o Realme GT Neo, ele tem sentido abaixo dos R$1.400. Então, R$1.300 e alguma coisa, ele ainda faz sentido. Mas que isso, ele começa a dar uma forçada. Então, tem que ficar de olho nesse quesito aí. Mas, como eu disse, vai ter promoção da Realme na última semana, mas fique atento na penúltima semana. Porque como vão ter várias marcas, inclusive marcas de celular, três marcas de smartphone, pode ser que as marcas maiores, pra não ficar pra trás, elas também coloquem suas pérolas nessa semana, nessa penúltima semana. A gente vai ter Anker, como fone de ouvido, One More, e vai ter como smartphone, Kubot, Ulefone e Oktel. Alguém vai falar, ah, mas não são marcas de ponta. Mas só que o simples fato dessas marcas saírem na penúltima semana com uma promoção, pode ensejar que as outras marcas também queiram, vamos dizer assim, gastar seus cartuchos antes. Pra não ficar pra última semana e, de repente, na última semana, já pegar, tipo assim, o povo meio sem dinheiro, entendeu? Então, pode ser que nessa penúltima semana, e já por outro lado, se você, na penúltima semana, viu alguma coisa interessante, e aí você ficar pensando, ah, tá bom, mas eu vou esperar a última semana, porque vai ter da Realme e vai melhorar. Pode ser que você fique frustrado. Então, vai acompanhando os preços daqui pra lá. A hora que você vê um desconto que tenha uma base numérica, então, por exemplo, você tá olhando, por exemplo, o Realme e GTNL, aí tá lá, R$1.490 e tralala. Não dá. Beleza, não dá. Mas, digamos que você viu, por exemplo, R$1.298. R$1.300 cravado, R$8 por 128. Eu digo pra você que pode comprar. Não espere menos do que isso, porque dificilmente você vai atingir. Talvez R$1.398, se você quiser muito, vale. Mas, talvez esperar mais um pouco. Mas, assim, R$1.298, R$1.300, não espera mais, porque dificilmente você vai ver preço menor do que isso. Beleza? Se não é inscrito, já sabe. Link da promoção, link do grupo de ofertas, link do canal de análise, onde a gente faz análise dos produtos que a gente recebe, na descrição aqui. Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simão Júnior, você está no JR Tech e Curiosidades. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!